Multiverso, com Gustavo Ziller. Alô, alô, Belo Horizonte, do meu coração, equipe da Band News FM. Olha só, eu tô sentindo um certo silêncio dos vereadores e vereadoras de Belo Horizonte que encucaram com o projeto de mobilidade urbana da Afonso Pena. Há muito que ninguém fala mais nada sobre isso. Ou seja, a população começou a entender a importância desse tipo de projeto e mais do que isso, todo mundo entendeu que aquele projeto é parte de uma coisa muito maior, seu Lucas. Muito maior. Até agora foram entregues 100 quilômetros de ciclovias pra nossa cidade de um projeto que consta lá do plano diretor de 400 quilômetros de vias ciclísticas entre ciclovias e ciclofaixas. Então, Belo Horizonte, não vamos tornar o ciclista um inimigo da população. O ciclista não é inimigo da população. Pelo contrário, ele é muito amigo. O ciclista é a pessoa que tá deixando o carro na garagem e tá colaborando, por exemplo, com a mudança climática. O ciclista é o que tá andando pelas ruas da cidade e colaborando com o comércio de rua. Então, não faz sentido nenhum a gente começar a tê-los e tê-las como inimigos. Dito isso, Lucas, eu quero falar mais uma vez hoje sobre o Tranquilo BH. Eu falei na semana passada desse projeto incrível e hoje eu repito porque o Tranquilo BH recebe o trio Amaranto. As três irmãs que cantam para Dedéu estarão hoje na edição do Tranquilo. Então, você já sabe, entra lá no Instagram, vai no perfil dos caras, arroba Tranquilo BH e escreve nos comentários Eu Vou, que aí é fácil. Logo, logo, eles mandam o endereço na mensagem direta do local secreto que a edição de hoje acontece. Essa semana a gente também tem Ed, banda pernambucana, que eu adoro, tocando em Belo Horizonte, junto com o DJ, meu querido amigo, amigo da minha família, Marcelinho da Lua. Esse evento acontece sábado no Catavento Cultural. Eu trago mais informações na quinta-feira, tá, seu Lucas? E quinta-feira, à noite, tem uma sessão comentada do novo documentário Nada Será Como Antes sobre o Clube da Esquina, lá no cinema do Minas Tênis Clube. Semana promete, quinta-feira eu volto com uma curadoria apurada do que a gente vai fazer no fim de semana. Por enquanto é isso. Bora pra rua, correr com os grupos de corrida, bora rodar de bike com os grupos de bicicleta, bora tomar café nas cafeterias das ruas de Belo Horizonte e aproveitar essa cidade, porque tá calor demais e lá fora a vida é mais legal.